Música Derrubado na CCJ nesta quarta-feira, 21 de junho, o veto do prefeito ao projeto do vereador Jeverson Abel que estabelece a implantação do programa educacional para a prática de educação física adaptada para estudantes com deficiência. Jeverson Abel comemorou a derrubada do veto, destacando a importância da adaptação das escolas para garantir a inclusão dos alunos. A gente sabe da dificuldade dos pais, dos próprios alunos e dos professores de ter suporte, então esse projeto é com esse pensamento, é de trazer dignidade para que essas pessoas que são invisíveis a olhar da escola municipal, enfim, elas se tornam visíveis tendo suporte do executivo para que esses alunos que olhem esses outros alunos que não são portadores dessas edades especiais e às vezes tem vontade de participar, e alguns estados inclusive já foram implantados, mudam inclusive a rotina do próprio aluno, ele traz uma dignidade, traz uma esperança e muda o comportamento não só na escola, mas também no seu dia a dia. O veto será analisado agora em plenário. Câmara Municipal de Goiânia, a voz que vem do cidadão. Câmara Municipal de Goiânia, a voz que vem do cidadão. Câmara Municipal de Goiânia, a voz que vem do cidadão.